Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de humanas senzala de preto velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo. Mas antes disso, você que está precisando de uma limpeza espiritual à distância, se é um trabalho de abertura de caminho ou relacionamento não vai bem, entre em contato comigo pelo telefone 17991437770. O vídeo hoje é bem objetivo, direto e reto. Sei muita coisa, esse é um vídeo bem curtinho, pessoal. Não consigo lembrar nada depois da gira. Será que sou um médium inconsciente? Vamos lá dar uma destrinchada nisso aí. Meus irmãos, algumas pessoas alegam que na média de 20, 25 anos, já não existe esse tipo de mediunidade mais, porque muitas pessoas utilizavam dessa pegada de ser inconsciente para falar que foram os guias espirituais que fizeram determinadas coisas. Gustavo, você acredita que existe médium nos dias atuais que possa ser inconsciente? Até pouco tempo atrás eu acreditava que não, mas eu acredito que sim. Por quê, Gustavo? Porque a Umbanda está mudando demais. A Umbanda está mudando muito. E quem me garante que não chega uma outra pessoa no nível de zélio para voltar a colocar a Umbanda no prumo do jeito que precisa, vai saber. Mas, isso de 100 pessoas você vai achar um. De mil pessoas você vai achar um. Aquele cara totalmente inconsciente mesmo. Aquele cara que não lembra de tempo, espaço, uma coisa e outra. Existem muitas pessoas que estão no terreiro em determinado momento. Vamos supor que o Exu precisa de fazer um descarrego. Ou preto velho, ou caboclo, ou baiano. E naquele momento específico você não lembra. Porque é como se ele encostasse mais próximo de você. Irradiasse muita energia e, entre aspas, te apagasse. Isso pode demorar 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Depende, até ele acabar de fazer aquilo. Justamente por quê? Porque você não tem toda a experiência necessária. Para você não atrapalhar o trabalho espiritual, ele é preciso fazer isso. Só que ele vai fazer isso o atendimento inteiro? Não, de forma alguma. Isso é uma vez aqui, outra lá, não sei na onde. Esquece isso. Não acontece a todo momento. Não há essa necessidade. Em casos extremos, existem muitas pessoas que, infelizmente, nós humanistas somos seres humanos. A pessoa por medo de errar, a pessoa por medo de não ter... Por medo de falar o que fez e, de repente, está errado aquilo. Porque não tem total compreensão do que estava fazendo. A pessoa fala que é o guia. Só que quando a pessoa é muito correta, a pessoa é aquele médium muito centrado, que não faz balbúrdia, que não fica enroladinha uma coisa e outra, ele até engana. Por quê? Por qual que é o real necessário desse cara mentir? Só que o problema é que ele está mentindo para ele mesmo. Ele mesmo está mentindo para si. Porque ele sabe aquilo. Só que ele tem medo das pessoas julgarem, acusarem, gostarem do dedo para ele. Ele não quer isso. Então, muitas vezes, ele fica meio que recluso, mantendo uma postura muito séria e muito sábia, e joga essa de inconsciente. Entendeu? Aí, muitas vezes, um cara desse se torna um sacerdote espiritual e fala tudo o que quer para qualquer pessoa e coloca tudo na conta dos guias. É simples assim. Mas, pode acontecer? Claro que pode. Por plano espiritual, nada é impossível. Quem sou eu? Para chegar até pouco tempo atrás, eu falava que isso não existia. Mas eu tenho mudo. Pode acontecer? Pode. Mas eu, Gustavo, nunca vi. Tá? Mas eu não posso falar que isso não existe também. É a mesma coisa de determinados Exus que vieram no começo da Umbanda. As pessoas chegarem e falarem que isso Exus já não existe mais. Não. De repente, o seu caboclo das sete encruzilhadas. Ele, o caboclo das sete encruzilhadas que trabalhou com o Zé, ele já está fazendo outra coisa. Mas a falange dele continua aqui. Então, existe ainda. Esse espírito existe. Não aqui, trabalhando com outro médium. E acredito que, pela evolução que ele tem, outro médium já não tem essa capacidade de estar incorporando esse espírito. Agora, meus irmãos, essa conversa que o médium começou do seu desenvolvimento agora e... Ah, já não consigo lembrar nada e uma coisa e outra. Agora, você sabe que você está mentindo para você mesmo. Tá? Você não precisa de ficar com isso. Isso vai te atrapalhar. Porque vai chegar determinado momento que você vai falar tanto isso, tanto isso, tanto isso, que você vai acreditar que isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Na sua cabeça isso vai ser uma verdade. Isso vai te prejudicar. Mas eu estou aqui para tentar orientar as pessoas. Tá? Estou aqui para tentar orientar as pessoas. Se você quer continuar com essa conversa, beleza. Perfeito. É bom que um cara que é totalmente inconsciente, o que você perguntar para ele sabe, né? Olha, o que é isso? É tal. Isso aqui é tal. Isso aqui é tal. Ah, gaguejou, vai. E aí, meu pai? Hum? O senhor é o cara. O senhor está aí em terra. O senhor que veio de lá. Me explica. Bora psicografar um livro agora. O senhor já tem todas as informações. O cara é o bichão. É a realidade. Então, senhores médios, parem que vocês estão se atrapalhando, atrapalhando as outras pessoas e o pior de tudo. Atrapalhando muito os médios do terreiro. Porque os médios do terreiro, quando você fala que é inconsciente e o cara está vendo tudo, está sentindo o cheiro, o cara está ali, vivo na incorporação, se alguém chegar e pisar no pé dele, dói. Ele fala, eu não valo nada. É muitos desses que param com a religião. Porque os caras falam que é inconsciente e o cara acha que ele é um sola de sapato. Ele acha que ele não está fazendo absolutamente nada, que ele não consegue incorporar aqui e presta. Porque o cara fala com tanta verdade, com tanta verdade, com tanta verdade que ele é inconsciente que, meu Deus do céu, se Jesus descer em terra capaz de me enganar Jesus, pelo amor de Deus, agulha, meu pai. É. Porque ele acredita cegamente nisso. Mas é mentira. Claro que é. E ele sabe que é. Só que é difícil para o médio iniciante que já começou a falar isso há um tempo chegar e pá. Agora, se você falar para mim que você algumas coisas você não lembra, coisas específicas ou parabéns. Isso é normal. Agora, não lembrar de absolutamente nada? Hum, me desculpa, meu irmão. Me desculpa. Se você já tivesse desenvolvido a sua mediunidade há 40, 50 anos atrás, uma coisa de outra, de repente eu podia acreditar em você e depois que eu passasse com a sua entidade e nós batêssemos um papo. Aí a conversa... E outra, uma vez só não. Talvez eu ia passar duas, três para passar um feedback. Ia até fazer um vídeo no canal e falar, não, conheci um médico que é totalmente inconsciente. É isso. Entendeu? Agora, entendeu? No teu caso, hum, é difícil. A minha avó. Sua avó era inconsciente, Gustavo? Mas, irmão, se não era, o negócio era perto. Minha avó não incorporava. Ela parece que era possuída. Eu vi poucas vezes, mas aquilo era coisa de outro mundo. Pessoal de antigamente, meu amigo, aquilo era, no mínimo, o semi-consciente. O semi-consciente total não tinha condição, pelo que ela fazia. Não, não tinha condição. Aquilo era uma possessão, aquilo que ela tinha, de tão forte que era. O tranco. O tranco. E você via que não era ela, o corpo ali, não era ela querendo fazer aquilo. Minha avó dava cada pulo na parede para trás ali, que se você não segurasse, ela bate a cabeça, incorporar Exu, Deus que me livre, do jeito que ela incorporava Exu. Hoje, eu tenho noção. Mas você já perguntou algumas coisas para ela? Na época, eu não era médium. Médium já nasci médium, mas na hora, eu não sabia nem, na época, eu não sabia nem quem ia perguntar. Eu conversei com o preto velho da minha avó duas vezes na vida só. E quando eu conversei, ele falou, a mulher que eu estava, a cor da mulher, o carro dela e o lugar que eu tinha visto na mulher. E aí? Isso eu vou falar, que eu lembro. Na frente do shopping. Não foi no shopping, foi um lugar muito grande, tem um portão do lado assim, meu filho, ó. Mas gigantesco, um carro preto assim, assim. Era o carro da mulher. E aí? Você vai falar o quê? Hã? Pai Genuário era o preto velho dela. Foi esse que falou. Então, meu amigo, antigamente a conversa era outra. Agora, nos dias atuais, pelo amor de Deus, desce desse banquinho, vão vestir o branquinho da humildade, porque nós tudo estamos numa mesma... Numa mesma carreira aí, meu amigo, ó. Dos médio meio lambão ainda, né? Nós não estamos brutos assim, não. Ah, mas você se coloca nesse... Mas é claro! Mas é claro! Tem muita coisa pra aprender ainda, bebê. Acha! Tô engatinhando. Tem uns caras que dão show numa cumba aí, ó. Um dia eu passei com o preto velho de um cara aqui de Rio Preto, meu amigo, que o cara falou o problema que eu tinha com o meu pai. Entendeu? Foram poucos caras que eu fiquei meio assustado. Esse foi um. O cara que tinha uma loja de umbanda ali, na avenida ali, ó. Ele falou o problema que eu tinha com o meu pai, que eu não conversava com o meu pai. Ninguém sabia disso. Hã? É! Falou muitas e muitas coisas. Tem um tipo de mediunidade aí que é meio que fora de base. Nem eu que tô engatinhando ainda não. Mas a gente vai aprender com o passar do tempo. Eu aprendo, você aprende. Só não pode mentir, né, bebê? Tá certo? Então vamos trabalhar com a verdade, porque a verdade nu e cru é muito melhor do que você ficar mentindo pras pessoas e desanimando outros irmãos de fé. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe uma mensagem saravá senzala e vamos. O seguinte, meu irmão. Você tá precisando de uma limpeza espiritual à distância? Seus caminhos estão fechados? Seu relacionamento não tá bom? Entre em contato pelo telefone 1799-143-7770. Quem não curtiu, curte. Vai lá nos comentários agora e deixa lá um comentário saravá senzala pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas e passar esse vídeo adiante. Que o xalá abençoe a todos vocês, saravá caros amigos irmãos humanistas. Tchau. Tchau.